Olá, eu sou o pai Armando de Oxumaré, do casaxé Pai Ogum. Hoje eu vim aqui falar sobre o trabalho de pai Wagner de Baralanã. Todos os seus ensinamentos, eu conheci ele através do meu companheiro, pai Tiago de Ogum. Ele indicou, fez que a gente se associasse a FEBRAE, hoje a gente é federado, graças à indicação dele. Acabamos virando grandes amigos, tanto eu quanto ele, como o Tiago também, com ele. E eu vim aqui hoje para falar, para desmentir essa pessoa aí, que está querendo queimar a imagem do pai Wagner. Não acreditem no que estão falando. Quando charlatão é aquele que aponta o dedo, em vez de julgar, a pessoa tem que saber, tem que conhecer, antes de apontar o dedo. Então é isso, muito axé e que Oxalá abençoe a todos. Oxalá abençoe a todos. Oxalá abençoe a todos. Vamos lá.